A unidade que passa pela revitalização é a Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Brígida da Fonseca, no setor Morada do Sol, em Rio Verde. A Prefeitura de Rio Verde estabeleceu com a Diretoria Geral de Administração Penitenciária para que a nossa escola retornasse às aulas presenciais com nossos alunos, tivesse um ambiente mais alegre. Os presos oferecem apenas a mão de obra. Os materiais necessários para a execução do serviço, como tintas, rolos e pincéis para pintura, por exemplo, foram adquiridos e são fornecidos pela Secretaria de Educação do município. A ideia é de que toda a escola, desde as salas de aula até a fachada, receba nova pintura antes do retorno às aulas presenciais, que estão previstas para o próximo dia 16 de agosto. Só que por conta de outros projetos de ressocialização, os presos só podem trabalhar na revitalização da escola aos sábados e, por isso, eles estão realizando um verdadeiro mutirão. Oito presos trabalham na reforma para que eles consigam concluir o serviço dentro do prazo. São presos selecionados por um crivo administrativo, que compreende o bom comportamento, que compreende uma boa atuação lá dentro da unidade, que estão desempenhando papéis dentro da unidade, pintando a unidade, aprendendo.